Substituir um dos melhores goleiros da liga não é uma missão nada fácil, mas o goleirão Dennis do Joinville não deixou nada a desejar. Ele estava substituindo nada mais nada menos que o William que estava suspenso na partida do Joinville contra o Joaçaba. O jogo foi de certa maneira tranquilo para a equipe tricolor, uma bela vitória por 3x0. Contudo, o Dennis foi um dos motivos desse belo resultado. Ele fez essa bela sequência de defesas, primeiro no chute do Deivão que ele foi salvar lá no canto, e em seguida pegou o rebote com o pé no chute do Rodrigo, e por isso ele levou a defesa V da City da semana.